Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é como a Cartagena? Não, mas o que você ainda achou? Eu não encontrei muito em um lugar. Não tem um problema. É muito frio. Mas fizemos um barro. Você viu que eu estou aqui em Tiki? Não, não. Tivemos um barro. A Nourdes já foi 10 mil. Eu achei que ela estava muito ruim. 10 mil a relação ao Cartagena. E você está falando com a Cartagena? o Hospital Internacional é não se parmão não se parmão a uma coisa internacional com uma coisa que não se parmão e não se parmão o Hospital de Mouros não são profissionais não estamos profissionais mas eu percebi que o Hospital de Mouros é uma coisa que tem que também tem a gente que não é o preço o capital Com uma loja de transporte. Quer dizer, o que é umônimo de transporte? Sim. Por que é umônimo de transporte? Como é o transporte no entanto? Não, não. Então, como é? Porque há o transporte. Tem um transporte de pessoas. Eles têm um transporte de transporte. Ou um alianco. Como é que tem um transporte que ficam em pontos altos. Aqui o transporte, tem um lugar em casa. Para quem tem um trabalho. Para quem tem um trabalho-fele-se. Não tem um trabalho-fele-se. Eu contei com meus amigos e disse que a gente tem um brilho. Eu acho que a gente tem um brilho com a gente. Eu não tenho um brilho, mas é preciso. Quando você não tem um brilho, você tem um brilho com a gente. Eu disse que, por que eu tenho uma brilho com a gente, não sei se eu...